A mãozinha vai em cima, vai balançar a cabecinha de mão e vai rodar Na hora de rodar o boiânio vai começar a cantar, beleza? Ensinado, pezinho lá na frente, mãozinha lá em cima, balançou a cabecinha, tá, tá Boiânio, você! Olha aqui, digirigitou, 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 digirigitou Olha a mão! Revolou, vem pro digirigitou, 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 digirigitou Revolou, vem pro digirigitou, revolou, vem pro digirigitou balançar Eu gosto da beca mulata, eu gosto da beca chamada O pé faz assim, mãozinha por pau, balançou o pescoço, cala e vai acabar Revolou, vem pro digirigitou, digirigitou, digirigitou Revolou, vem pro digirigitou, balançou o pescoço Revolou, vem pro digirigitou, Brança, regulou, pomazinha por pau, balançou o pescoço, cala e vai Eu gosto da beca chamada Muita é mais assim, mãozinha do alto, pavão sul que sul, até lá em sua casa.